Olá, tudo bem? Você que acompanha o Observatório da Televisão, seja muito bem-vindo. Eu sou o Neuber Fischer e vou contar pra você tudo o que acontece nos capítulos de Jezabel, que vão ao ar de 3 a 7 de junho de 2019. No capítulo de segunda-feira, a Cabe chama Oriel e pede para avisar Obadias para que todos os soldados vão atrás de Barzilai, de Keila e Baruch. Próximo a um beco, Miguel tira Keila e Baruch de dentro de um tonel. Hannibal e Ibe interrogam Joana, que está na companhia de Getúlia e Samira no leito, se recuperando do ferimento. Hannibal invade a taberna de Phineas e pergunta para Basilai onde está Keila e Baruch. Etibaal manda os soldados atrás de Keila e Baruch e Jezabel ordena que os matem. A Cabe e Jezabel se preparam para a cerimônia de casamento. Anaide diz à princesa que o templo ficou belíssimo e Jezabel diz que quer todos os israelitas presentes para que dobrem os joelhos a Baal e a Serah. Os portões do palácio se abrem e o cortejo luxuoso segue em direção à rua. Jezabel em sua liteira se abana. Baltazar vê temima e xaia e fica emocionado. Um farte luxuoso banquete inicia. Jezabel está lindíssima com traje de noiva e a Cabe com seu traje real. A Cabe diz a Jezabel que seu encanto por ela só aumenta. Aisha se incomoda e Jezabel percebe. Jezabel provoca Aisha respondendo a Cabe. A Cabe se inclina para beijá-la e ela o contém. A Cabe pergunta a Obadias se os profetas vieram ao seu casamento e ele diz que nenhum deles compareceu. A Cabe fica furioso e manda buscar os profetas nem que seja a força. Baltazar vai até a porta do palácio e encontra Sidônio. Baltazar quer informar o paradeiro de Elias em troca de salvar sua filha. Baltazar diz a Sidônio que Elias está às margens do rio Querite. Terça-feira. Hannibal pede para falar com Jezabel em particular. A Cabe não gosta. Hannibal diz a Jezabel que sabe o paradeiro de Elias. Jezabel volta e diz ao ouvido de A Cabe sobre o paradeiro de Elias e diz que precisa sair. A Cabe diz que ela não pode fazer isso em meio às comemorações de seu casamento. Mas ela diz que faz questão de estar presente na captura de Elias. Aisha percebe a situação e A Cabe contorna o problema e sai também no meio do banquete. A Cabe pede para que Jezabel apenas traga Elias preso e ela diz que só isso não basta. Baltazar diz a Inlá, Joel e Dove que não queria entregar Elias, mas que ou era ele ou sua filha. Barsilai pede a Jezabel para não participar da busca por Elias e ela nega. Aisha descobre que irão atrás de Elias e vai falar com A Cabe. Aisha chorando discute com A Cabe que está irredutível. Jezabel e os soldados avistam o rio Querite. Hannibal diz a Jezabel que é melhor ele e os soldados seguirem na frente. Jezabel pede que deixem Elias por conta dela. Eliseu, Micaías e Noã se aproximam com seus cavalos e avistam Hannibal, Ibe, Hadad e Sidonio e percebem que Elias corre perigo. Quarta-feira, Elias ouve uma voz do céu e parte para Sarepta. Jezabel pergunta a Noã em qual altura do rio se esconde o profeta Elias e ele diz não saber. Jezabel ordena que corte os dedos da mão de Noã que se desespera. A comitiva volta para o palácio sem Elias e levam Noã. A Cabe, irado, grita com Barzilá e Hannibal e os chama de fracassados. Etibaal questiona Jezabel de ter suspendido as buscas por Keila e Baruki. Etibaal desconfia que Jezabel tenha mandado matá-los. Jezabel fica furiosa e ordena que o pai retorne a Fenícia o mais rápido possível. Os dois se encaram. Noã, no calabouço com um pano manchado de sangue, amarrado em torno da mão, é interrogado por Hannibal. Noã geme de dor, mas permanece calado. Jezabel diz a Tanit e a Naide que o sacrifício que foi feito não foi suficiente, pois Elias escapou mais uma vez. Jezabel pede que os sacerdotes providenciam um agrado maior para Baal e a Será, e que o momento pede uma criança. Tanit pergunta qual criança e Jezabel escolhe Shaya, a filha do profeta Baltazar. Etibaal comunica a Cabe que voltará para Fenícia. O Badias leva água e um pouco de alimento para Noã. Noã pede que o Badias avise seu pai que ele está bem. Jezabel sugere a Cabe que seja feito um sacrifício com uma criança para que extermine a seca na cidade. A Cabe pergunta qual criança e Jezabel responde que seja a filha de Baltazar. A Cabe fica chocado. Hannibal fica pasmo com a ordem de Jezabel de sacrificar Shaya. Elias chega cansado, com sede e com fome, a pequena vila de Sarepta. Elias pede água a uma mulher que está de costas. A mulher se vira e é Keila que está diante de Elias. Quinta-feira, Elias também pede um pouco de pão para Keila, mas ela diz que só tem um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite. Elias pede que ela não se preocupe, que faça primeiro para ele um bolo pequeno e depois para ela e o filho. Elias faz uma profecia que Deus não deixará lhe faltar nada. Keila em conflito, reflete por um instante nas palavras de Elias. Baruch chora. Keila faz o bolo e entrega para Elias. Keila volta correndo para o fogo e olha para a panela e vê o milagre. A panela está cheia de farinha. Ela vai depressa para a botija de azeite e está cheia também. Keila e Baruch se abraçam emocionados. Keila conta a Elias o que Jezabel queria fazer com ela e seu filho e por isso que fugiu com a ajuda de Barzilai. Elias diz a Keila que ela foi escolhida por Deus, que ele viu sinceridade em seu coração. Acabe manda Obadias dar mais ração aos cavalos e ele reclama que não tem como, pois os alimentos dos soldados e servos já foram muito reduzidos. Acabe se irrita e diz que é uma ordem. Obadias implora a Acabe que não permita o sacrifício de uma criança. Obadias chora copiosamente e Joana se preocupa. Hannibal, Pigma Leão, Ibe e Tanit invadem a casa de Baltazar e perguntam por Shaya. Baltazar diz que Temima saiu com a filha. Baltazar diz que já fez sua parte ao revelar o paradeiro de Elias. Temima se aproxima de casa e vê Baltazar lutar com Hannibal. Baltazar pede que Temima fuja com Shaya. Micaías pega Shaya do colo de Temima e foge com a menina. Tanit acerta a espalda do Baltazar pelas costas. Ele cai morto. Temima grita desesperada. Micaías leva Shaya à casa de seus pais. Ibe e Hannibal estão atrás dele. Sexta-feira. Hannibal chega a tempo e consegue encurralar Micaías antes de fugir da casa dos pais. Temima com Baltazar nos braços chora copiosamente. Barzilai com Shaya no colo, desajeitado, pergunta a Levi o que eles vão fazer com a criança. Jezabel pergunta a Hannibal pela oferenda e ele diz que quando chegou ao local, a mãe da criança já tinha fugido. Acabe manda prender Micaías. Levi pede que Eiarim ajude Baltazar com a criança. Noã e Micaías se encontram no calabouço e se abraçam. Hannibal reúne os soldados para procurarem por Shaya por toda parte. Etibaal se despede do palácio. Saulo diz a Jezabel que o rei pede para ela ir aos aposentos dele à noite e ela diz que não irá. Acabe furioso vai em direção ao aposento de Jezabel. Jezabel seduz a Cabe. É isso aí pessoal, estes foram os resumos dos capítulos de Jezabel que vão ao ar de segunda, 3 de junho, a sexta, 7 de junho de 2019. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, siga a gente nas redes sociais e não deixe de conferir os resumos dos capítulos das outras novelas. Aqui no nosso canal ou no site observatóriodatelevisão.com.br Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri